Isso aí pessoal, tô esperando o pessoal pra entrar no restaurante aqui japonês Hoje vocês vão conhecer um restaurante japonês de churrasco Como que é o churrasco japonês aqui no Japão A carne é totalmente diferente, mas você vai acompanhar agora Vocês vão conhecer agora, beleza? Então só tô esperando o pessoal chegar aí Pra gente entrar e começar com a milança lá Vamos lá? Dois mil anos depois Isso aí, ó, tava no restaurante errado, rapaz Tava lá no outro Niacinico, mas o restaurante é esse aqui, ó Ó o pessoal aqui já, ó Vai ter de tudo hoje, o Sarda Tá aí, ó Ó o Bahia Tá todo mundo aí Júlio no Japão, dá o like lá e aperta lá pra compartilhar E segue o canal desse homem aí, que só tem vídeo bom, viu, beleza? Tá chegando todo mundo aí? Hiroi, o nosso patrão, ó Ó quem tá aí, o Paulo chegou, rapaz Suj Gangue? Gangue? E lá, tava esperando lá, tava ali embaixo Aí eu falei, é Aí eu falei, será que o quê? Lá eu vi... Só escutei os portugueses aqui Eu falei assim, ah, é pra lá então, rapaz Chegou aí mais o Isete aí, ó Gabrielzinho Deixaram um balde já não ganhou pra você lá Ó, ganguei Ó, o estilão aqui é bonito o negócio aqui, hein? Yaktori É... Vamos ver onde é que escolheram o lugar aqui pra gente ficar É... É, onde é que tá? Onde é que ele foi? Ali Ah... O pessoal senta aqui, ó Olha que legal, é um buraco aqui no chão E eles deram aqui o saquinho pra gente colocar o tênis aqui, ó Ó, é bem estilo japa mesmo, hein? Eu tive que beber muito hoje Olha que diferente que é aqui, pessoal O pessoal senta aqui na mesinha Aqui o pessoal não fica com o pezinho dobrado, não Tem um buraco no chão, ó Dois mil anos depois Agora chegou, Rami Faz tempo que eu não vejo uma coca aqui de coca de vidro, hein? Frasco de vidro, ó Aí, ó Kampai As boas-vindas, ó Do Seu Paulo, hein? Olha a verdurinha Aqui, ó Cupim de manga Chegou até as batatas Olha, ó Vixe Vamos comer um desse aqui, vai? Tomei uma manuelinha de frango aqui, ó Fotinho oficial Chegou mais, gente Meu Deus do céu Ninguém vai comer mais nada aqui, ó Quero não Com licença Não E aí, caramba Olha, cara Então, só Vixe 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 Rapaz, não vai parar de brincar não. Dá pra eles lá correr. Pele de frango? Tá louco. Mãe carne lá. Vamos lá. Ai, tem que dar. Boticário. Milão? Eu põe Milão no Juninho agora. Eu põe Milão no Juninho agora. Milão aqui, ó. Milão no Juninho na queda de braço. Milão, braço de ferro aqui, ó. Cinquenta e um, pô. Cinquenta e um, pô. Mas é pobre. Passa aí pra mim, ó. Passa um milhão. Um milhão no banco. Um milhão no banco. Casado aí. Que merda. Você tá no Japão? É do banco imobiliário, rapaz. É do banco imobiliário. De plástico? De plástico. Até o Sheik aí. O Sheik é ele. Deixa eu ver, deixa eu ver. Isso aí eu nunca vi não. Dinheiro aí de Dubai. É a cara do Sheik mesmo, cara. Um dólar? Dez. Dez é alguma coisa. Chai, né, Kure? Só, só. Chai, né? Burajiro, a... Por isso, né? Saiza. Chai. Fogo, cara. Quero ver a luta de braço. Quero ver a luta de braço. Nada, fizeram propaganda aí pra mim. Isso aí. Eu já... Pegou o sorvete agora, ó. E vem junto com o mochi, ó. Que é bom, hein? Caramba, pediram errado, meu. E agora, como é que a gente vai conseguir comer tudo isso aí, meu? Ah, aí sim, hein? Pra levar pra casa. Agora sim, ó. A gente pediu muita coisa aí. Ninguém conseguiu comer. Agora até trouxeram um vasilhinho ali pra gente colocar aí pra levar pra casa. Pra não jogar tudo fora. Agora chegou na hora do pagamento aí, ó. Pra quem não bebe, paga milão. Pra quem bebe aí paga mais. Olha só. Aquele ali é o nosso chefe, né? E ele vai pagar, vai bancar o restante. Tudo que a gente comeu, ele vai pagar muito. Vai pagar o restante. Agora eu vou pagar pro Cuchol, tudo. É? Muito dinheiro rolando aí, hein? Ó, ó. Obrigadinho. Pode deixar isso aí. Ah, sem corrigueta. Que bom, né? 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 É, vambora. Todo mundo saindo com a barriga cheia agora. Tá alegria agora, hein? Ixi, a Blue tá esquecendo aí. Já ia ficar sem a blusa aí. Ó, o Corrira. Bom, vambora agora. Vamos partir, gente. Ai, cadê? Batem. Porra. Uma ol ministers. O Enag �irs. Uma ol exertion. Boa fãs. Ahh. Um, uh, uh, cough. Um, can you goホール na turi in lại? Um, can I zumindest? Um, ah. Transcrição e Legendas Pedro Negri